Formada em cinema e audiovisual, a nossa convidada de hoje também é mestra em ciências sociais e também é sócia de uma produtora feminina. A Lila também trabalha como diretora e como roteirista. Hoje a gente vai conversar com a Fernanda Estevam sobre o segundo capítulo do livro O Feminismo é pra Todo Mundo. Vem! Pessoal, bem-vindos de volta aqui na playlist do Feminismo é pra Todo Mundo aqui no nosso canal Filosofares. Hoje eu tô com a Fernanda Estevam e a gente vai conversar sobre o segundo capítulo do livro que a gente já tá aqui estudando juntos. Então, mais uma vez, pega aí a sua caneca de suco, de café, de chá e senta num sofá confortável porque a conversa inclui nós dois, mas também você que tá nos escutando e nos assistindo. Vou deixar ela falar também, mais uma vez agradecendo a presença dela aqui com a gente no canal. Oi, gente! Obrigada a você pelo convite. Tá bom. A gente vai falar então hoje sobre, mais uma vez, conscientização, uma constante mudança de opinião. E nesse papo, antes de começar diretamente com o capítulo do livro, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua ligação com o feminismo, como é que você se entendeu ou como você entrou no movimento feminista. Bom, eu acho que desde muito nova, principalmente pela forma que meus pais me criaram e a minha irmã, eu já tinha uma certa noção de que existiam coisas que me incomodavam, que não estavam muito certo, mas eu não sabia nomear essas coisas muito bem. Até porque o termo feminista e feminismo não era tão amplo e divulgado como é hoje em dia. E aí, quando eu entrei na faculdade, as coisas começaram a ter nome, a ter teoria, a criar corpo, e aí eu comecei a entender que eu era feminista. Disso, eu comecei a participar de movimentos sociais, que não necessariamente tinham como tema principal o feminismo, mas era uma discussão que está sempre presente em todos, é necessário que esteja em todos. E aí, logo depois, eu fiz um mestrado em ciências sociais e aí eu fiz sobre violência de gênero, violência contra a mulher, especificamente sobre a casa de referência da mulher Tina Martins, que é uma casa de referência que existe aqui em BH, que começou como uma ocupação, que serve de acolhimento para mulheres que têm, ou que sofreram algum tipo de violência, ou que estão em algum tipo de situação de risco, então elas são acolhidas pela casa. Sempre assim, né? Sempre... Fui entrando cada vez mais, eu acho que a gente vai... A gente começa ali na sementinha e de repente você quer saber mais e mais e vai sempre mudando também o que você pensa, né? Eu acho que esse capítulo fala disso, né? É uma constante mudança de opinião. Hoje eu paro e penso, nossa, minha dissertação, se eu fosse escrever hoje, ela seria tão diferente do que eu escrevi, porque hoje eu já aprendi tanto mais e vi tanto mais do que eu sabia na época. E é... Uma expansão de consciência também, né? O próprio capítulo traz essa ideia. Interessante você comentar justamente essa desfalegação, mais uma vez aparece aqui no canal, né? Afetiva, que constrói o feminismo, mas também um pouco mais acadêmica. E eu acho interessante a gente falar disso também, porque é preciso levar, ter acesso. A gente fala de livro, né? Quantas pessoas conseguem comprar esse livro? A gente está falando de internet. Quantas pessoas conseguem chegar aqui para ouvir a gente? Então, esse discurso, que você disse, se ampliar na academia também precisa chegar, né? Nesses lugares, mas quem leva também, né? E eu não sei, o seu lugar aí de cientista política ou de pesquisadora na área, pensar também essa transmissão do discurso para essas pessoas. O que você acha? É bem complicado, né? Até porque a academia acaba exigindo da gente que a gente escreva de uma maneira que, às vezes, para a gente mesmo é confusa. E eu sempre, quando eu entrei, eu sempre falava, não, eu não quero escrever de um jeito que só quem está aqui entende, porque, sério, eu tive acesso à educação de qualidade desde sempre, aí eu pego alguns textos e eu tenho que ler três vezes e eu não entendi. Então, qual o propósito desse texto? Nossa, eu sempre pensei isso também. Não é para passar esse conhecimento. Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu tentava escrever dessa forma, eu era cobrada a escrever de uma forma que cabia dentro da academia. Eu acho que a academia ainda tem muito problema em conseguir passar o conhecimento. Eu acho que a gente, dentro da academia, gosta muito de guardar o conhecimento. E na hora de passar, a gente fica um pouco assim... Ai, eu não sei se a gente tem... Faz um jogo de bola entre a gente, assim, né? Eu não sei se a gente tem medo de passar ou ser só... Porque a gente tem preguiça mesmo, às vezes, de chegar e falar assim... Não, mas é o meu conhecimento, o meu livro. Tá aqui. Você quer? Leia. E aqui eu percebo muito isso na Bell Hooks, porque ela escreve para isso, né? Para alcançar pessoas que não são diretamente da academia. Mas não deixa de ser menos profundo por causa disso. É isso que é interessante. Ele é super objetivo, né? E ele é muito claro. Eu achei isso... Uma das coisas mais maravilhosas desse livro, para mim, é isso. É que eu posso chegar para minha mãe e para o meu pai, que não tem uma educação voltada para o feminismo da forma que a gente teve. E eles vão ler e eles vão entender, sabe? Eles não vão precisar ter que ficar procurando termos ou coisas assim. E, ao mesmo tempo, é completíssimo. Eu acho incrível. É incrível fazer isso. Ela conseguiu... É. E curto, né? Porque também tem outra coisa que acaba afastando as pessoas. É o tamanho do livro e tal. Sobre isso, porque a gente já está falando sobre consciência, expansão de consciência e de entender mais a luta, a Bel Rooks, ela começa o capítulo falando que também as mulheres precisam tomar consciência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que consciência é essa que as mulheres em si precisam tomar? Bom, a gente cresce já... A gente nasce já inserida num contexto do sexismo. Então, passou o tração ali... Opa, meninas! Aí você já definiu sua vida. Então, a gente cresce ouvindo coisas e repetindo essas coisas. E... Pra gente conseguir fugir disso... Não necessariamente... Fugir não, né? Acho que a gente precisa mais do que fugir. A gente precisa bater de frente, né? Caralho! É. A gente precisa tomar consciência de onde nos colocaram e questionar por que nos colocaram aqui. Eu tenho que estar aqui? Não. Então, o que eu posso ser? Onde eu posso estar? Eu acho que também isso tem que olhar pro lado também de quando a gente fala de mulheres brancas e mulheres negras. Porque acaba que o sexismo nas mulheres brancas e nós, mulheres brancas, acaba por oprimir as mulheres negras, né? Colocar elas em situações de hierarquia onde elas estão abaixo de nós. Porque a gente acaba fechando com os homens brancos, né? De buscar uma igualdade pra ser como o homem branco pra poder estar nesse lugar de poder pra dominar as outras. Também é uma coisa que tem que ser pensada quando a gente fala da consciência da mulher com o feminismo. Porque quando a gente achar que falar do feminismo é eu e minha amiga usando a tatuagem e esquecer que existem muitas outras questões como raça, classe, pra serem levadas em conta e não como recortes. Elas não são recortes. Elas estão juntos ali, né? É uma infraestrutura, né? É, é uma estrutura mesmo. Então eu acho que a gente tem que tomar consciência pra rever esse lugar que foi colocado pra gente e que a gente não tem que estar nele. A gente não tem que estar nele. porque é um lugar de submissão, é um lugar de exploração. Então eu acho que a gente precisa questionar sempre isso. por causa de alguns símbolos e signos que a gente tá seguindo essa linha aqui de interpretação do livro também que são mais sutis. Não sei se você no seu lugar aí e tal consegue dizer quais são esses símbolos mais sutis de sexismo e machismo que vocês enfrentam e que às vezes as mulheres não percebem porque são sutis, entendeu? Porque, sei lá, falar de violência doméstica é uma coisa muito clara, né? Uma mulher está apanhando, ela está... Agora, falar de outras coisas que são mais sutis talvez a mulher não entenda né? Olha quem tá falando. Mas enfim. Talvez a mulher não entenda que aquilo seja um símbolo de dominação. Eu queria que você falasse assim. Eu acho que quando a gente conversa com muitos homens por exemplo, eu tô numa mesa com vários homens é muito claro pra mim o quanto minha voz vale menos ali o quanto eu tenho que levantar pra ser ouvida. E aí se você reclama disso as pessoas falam não, você tá sendo histérica nós somos todos amigos todo mundo tá te ouvindo. E você fala não, eu tô falando que eu não estou sendo ouvida. Então eu acho que é isso aí em todos os casos a gente ser muito questionada quando a gente questiona você chega e fala assim isso aconteceu e a pessoa fala assim não, eu nunca fiz isso. Você fala você me tratou assim a pessoa fala não, não tratei. Então sempre quando a gente tem algo a dizer sobre a forma que a gente tá sendo tratada as pessoas dizem que não que você tá vendo coisas e eu acho isso é de uma sutileza que às vezes a gente se sente culpada pela situação. A gente fala nossa, é verdade eu que sou louca tô achando que você tá fazendo isso é, desculpa realmente minhas emoções a gente entra muito nesse discurso e é sutil e tá presente em tudo praticamente que a gente faz eu acho que esse é um dos principais. Você acha que o feminismo tem mudado a forma da comunicação? Porque ela vai falar sobre isso aqui em seguida como é que é a comunicação entre as mulheres ela vai contar a história lá do começo quando ela reunia nos grupos depois esse discurso foi se academicizando mais você acha que o feminismo tem mudado o diálogo de mulher pra mulher mesmo assim em níveis de fala e escuta e se sim em que medida e se não o que que precisa avançar nesse cenário? Olha, sim eu acho que mudou e sim ainda e o não que eu ainda acho que tem que avançar quando ela fala dos grupos de conscientização que são os grupos das mulheres que muito é pra ela fala que muitas vão pra desabafar mesmo e esse processo de cura leva elas a se encontrarem dentro do feminismo como um processo político e eu fico passando pros dias de hoje eu fico pensando muito na internet como que existem grupos que você pode que servem muito pra esse tipo de papel onde você são grupos de mulheres com assuntos voltados pra mulheres onde elas desabafam e você encontra de vários temas você encontra de temas onde elas vão falar de sexualidade onde elas vão falar de saúde onde a gente fala de política mesmo então hoje existem vários grupos onde as mulheres sentem seguras pra contar e eu acho que isso é uma mudança porque a gente sempre foi ensinado assim mulher é falsa e homens mantêm amizades e isso foi um até hoje ainda tem gente que fala isso isso foi ótimo pra nos separar como você vai confiar sua dor e sua luta pra alguém que não é digno de confiança então eu acho que isso tem mudado bastante cada vez mais as mulheres estão juntos ainda existe lógica ainda existe essa ideia de competitividade a questão eu acho estética e do corpo também nos coloca muito em competição não de estar contra a outra mas em querer estar além assim só uma coisa desculpa você me fez lembrar da argumentação da própria Simone de Beauvoir que ela fala isso dos mecanismos de perpetuação do machismo e ela falava justamente o que você disse ela vai dizer os trabalhadores lutaram pelos seus direitos os negros lutaram pelos seus direitos porque eles tinham uma noção de identidade como um povo e um dos mecanismos da separação de gênero e também do machismo do sexismo é justamente vocês não se entenderem como um grupo é uma separação pra poder se sobrepor mesmo como você se organiza com alguém que você não confia é complicado isso e funcionou por muitos anos mas eu acho que hoje principalmente pela internet que lógico tem seus lados negativos seria uma discussão gigantesca mas que tem também esse espaço seguro que eu acho que é o que falta falta muito pra gente esse espaço de se sentir aceita e o que você falar não vai ser julgado sabe vai ser ouvido e as pessoas vão falar nossa a gente está aqui com você por isso eu acho isso muito importante vamos falar da mídia como é que você acha que tem sido essa apropriação da mídia e aí pra que sobre que aspecto a gente até comentou isso no último vídeo vai aparecer aqui pra vocês sobre essa questão da indústria cultural mas eu queria perguntar em relação a consciência você acha que primeiro a mídia está se conscientizando a indústria cultural está se conscientizando em relação a luta e segundo como você acha que tem sido esse contato esse uso do discurso a mídia vem como um ponto positivo e como um ponto negativo por quê? porque eu não acho que a mídia está se conscientizando eu acho que ela percebeu a necessidade de tocar nesses temas porque a população vem se conscientizando através de mídias alternativas o youtube os podcasts então as pessoas estão tomando consciência e virou uma necessidade a mídia falar sobre esses temas positivamente isso chega a locais que elas não chegariam a tv aberta tem programas que falam sobre empoderamento feminino sobre sexualidade da mulher sobre questão lgbt transexualidade é importante é muito importante porém a mídia visa o lucro e o capital se apropria de tudo e quando ele faz isso ele tira o potencial político transformador radical revolucionário que o feminismo tem porque acaba que eles nos apresentam um feminismo brando um feminismo de estilo de vida que ela fala vem de feminismo como estilo de vida e não como uma luta política então ele esvazia toda a política que existe dentro do feminismo e transforma num manequim do feminismo num posto de instagram fazendo assim é transforma numa imagem perfeita e um ideal existe o que é o agora esse e aí toda a questão política é radical demais pra estar aqui então tem essa questão agora como eu não acho também que o feminismo já vai chegar pra todo mundo assim nossa vai ser radical revolução eu acho que eu acho que o feminismo chega muito por essa forma mais liberal mesmo eu acho que muita gente que você vai ver que vai contar a história que tem relação com o feminismo começa numa coisa mais liberal vai percebendo os problemas as questões e aí vai evoluindo no sentido de crescimento político mesmo dentro da situação e eu acho que talvez a mídia leve o outro mas leve o liberal mas não traz o desenvolvimento pra além dele fica só nele mesmo existe o sexismo que a gente até explicou aqui no outro vídeo mas como que você vê esse sexismo internalizado e como chegar nele a gente está falando de conscientização de educação de alguma forma também como quebrar esse átomo do preconceito do sexismo que é tão internalizado que as vezes as pessoas nem se percebem dele você tem alguma visão em relação a isso? eu concordo com a Belrute que a gente precisa se voltar mais mesmo pras pessoas ela fala do livro infantil e isso pra mim é o máximo porque é o que eu falei desde que você é criança já é te colocado todas as questões os estereótipos de gênero que existem vem quando você é criança você é menino você não chora você é menina você senta de perna fechada já são coisas que vão sendo colocadas na gente desde sempre então essa questão da criança eu acho que é necessário você conversar com crianças ela fala de professores também e aí ela fala da mídia que eu também concordo só que ela já fala de uma mídia feita pra isso um canal feminista uma rádio feminista um podcast feminista porque nós temos canais somente de TV fechada que são voltados para o público feminino mas aí é culinária moda fofoca a gente quer mais a gente quer que você fale da nossa menstruação porque a gente não conversa sobre isso a gente quer que você fale mais do assédio que está sofrendo porque a gente vê notícias isoladas no jornal todo dia todo dia mas eles não param para falar como tudo isso está interligado que é outra coisa que ela também fala que é a gente consegue reconhecer a população em geral você fala de violência contra a mulher todo mundo fala nossa é um absurdo mas ninguém consegue compreender que a raiz disso é o sexismo é você consegue construir uma conexão entre esses problemas e ver aquilo que você mesmo falou agora há pouco da questão de estrutura o sexismo não é um recorte uma raça são estruturas criadas só que é tão invisível a gente também não é ensinado eu nem sei se é tão invisível assim acho que a gente não é tão ensinado a lei a realidade é naturalizado eu acho então como já é natural você vai deixando acontecer e no caso por exemplo do masculino do homem às vezes nem é interessante para muitos deles questionar isso então vai confortável então vai mantendo então eu acho que essa educação com criança e com adultos também nunca é tarde a gente está aprendendo o tempo inteiro é necessário e voltado para eles é pensar que você está conversando com eles sabe porque é o que a gente está falando a gente fica muito preso na academia então eu estou fazendo teoria para quem faz teoria não vai sair do lugar justamente assim eu queria saber olha você chegou no ponto que eu estava pensando o que tem afastado exatamente porque ela fala disso né do feminismo os homens porque eu falo de mim né eu passei alguns anos tentando encontrar uma beiradinha assim para poder entender o que eu posso fazer eu me lembro uma das nossas convidadas vou até lembrar disso no dia com ela eu pegando uma carona com ela ela falava sobre feminismo e eu perguntava para ela assim qual que é o meu lugar entendeu nessa luta porque eu olho e eu tenho medo de ser taxado de feministo eu olho outras pessoas falando não lugar de fala tal e aí assim o que tem afastado a gente como é que lugar eu tenho eu acho que primeiro uma das coisas são alguns homens mesmo que não querem que não tem interesse em desconstruir esse papel que eles têm de privilégios mas ao mesmo tempo eu acho que a gente entendeu algumas coisas erradas quando a gente fala de lugar de fala por exemplo a gente coloca como se o lugar de fala fosse eu sou mulher eu posso falar de feminismo você é homem você não pode eu entendo de uma forma diferente eu entendo que se a gente for ter uma discussão sobre feminismo aqui vamos fazer uma roda sobre feminismo não tem problema você chamar um cara e outras mulheres mas você vai se chamar só homens sabe eu acho que é mais nesse sentido não existia uma mulher que você poderia chamar para falar sobre feminismo para ocupar aquele lugar então não é que homem não pode falar é só que eles já estão eles já dominam tantos lugares que em alguns momentos a gente fala opa peraí a gente também está aqui pode falar sobre isso e aí a gente confundiu isso com homem não pode falar de feminismo não por favor fala em dia nisso fala em casa fala com seus amigos na escola na faculdade a gente precisa que seja falado o tempo inteiro o que ela me respondeu e eu acho que você acabou de dizer a mesma coisa para mim é que fala entre vocês também é chega para o seu amigo lá e fala assim porra véi isso aí é mal machista o que você está fazendo sem ter medo também porque mesmo a gente foi ensinado a escutar a gente mesmo homem escuta homem então se é homem tem que escutar sobre feminismo primeiro seria interessante também a gente dar uns toques umas cutucadas e sabe outra questão que eu vejo também é o medo de ser feminilizado tem isso também esse próprio feminismo eles usam outros termos também na internet para falar tipo assim você é meio que idolatra mulher não sei o que e gosta de coisa de mulher blá 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 e aí ele vai perdendo a masculinidade dele por apoiar o movimento feminista e isso a gente vê claramente que é um medo de muitos homens tanto que eles não podem chegar perto de gay porque meu Deus gay tipo assim eles tem muito é um meme mas a real a masculinidade é frágica inclusive tem um documentário na netflix que chama a máscara em que você vive que é muito bom que fala muito sobre isso porque eu acho que quando a gente fala de sexismo a gente tem que falar que os homens também estão sendo atingidos por isso óbvio a gente está morrendo é um pouco mais urgente mas eles também são vítimas desse mesmo sexismo sabe eles tem que cumprir papéis e ter não ter sentimentos a taxa de suicídio entre homens é altíssima porque homens não conversam sobre o que eles sentem eles não falam eles não tem amigos que eles sentem que podem falar sobre esse tipo de coisa porque isso é coisa de mulher entendeu então eu acho que seria bom também esse momento que focasse tanto nisso e a partir e junto com isso focar também tipo assim nossa eu não posso isso eu não posso aquilo mas olha o tanto que a gente restringe as mulheres no modo geral sabe o quanto é ruim pra mim pra elas mas o quanto isso afeta elas de uma maneira sistêmica muito maior do que a gente cria uma hierarquia cria um sistema de opressão de exploração então eu acho que vem junto sabe eu acho que entender que afeta eles é uma forma também deles entenderem e questionarem porque você pode querer a gente acha que as pessoas não vão querer nunca abrir mão do privilégio ou coisa do tipo mas eu acho que quando a gente toma consciência de que é um outro que tem esse problema porque tá escrito aqui no papel é uma coisa agora se eu te contar eu acho que tem outro valor sabe então eu acho que precisa de mais homens em rodas de conversa sobre feminismo escutem o que a gente tem pra dizer tirem dúvidas perguntem sabe mas acaba que muitos homens tem medo de estarem em outros lugares tem esse lugar do homem hétero principalmente cis que é esse lugar do medo não só de ocupar o lugar que eu falo isso por ouvir de amigos meus isso de medo da postura da mulher empoderada ou da mulher consciente um pouco mais consciente né de por exemplo chegar no lugar no momento da relação sexual e ficar sem saber o que fazer mesmo porque sabe onde eu ponho a mão o que eu posso fazer eu já ouvi isso de amigos héteros meus então é interessante inclusive a gente ouvir vocês eu acho também porque essas questões vão deixando de ser tabus né como você falou tem questões que a gente precisa ouvir sabe sobre sei lá prazer sexual sobre lugar no mercado de trabalho conversem com mulheres leiam mulheres assistam mulheres que eu acho que nisso também já vai criando um diálogo melhor também porque eu acho que tem esse problema também né de sempre admirarem homens conversarem com homens sobre homens não conversem com mais mulheres escutem o que elas tem pra dizer é importante que vocês escutem e que vocês aprendam também um pouco enfim você acha que tem alguma coisa que você gostaria de dizer que ficou que a gente não alcançou com o debate que a gente não falou ou que realmente seja uma novidade que você queria trazer pra gente aqui na discussão não eu acho que eu quero só reafirmar o que eu disse das pessoas consumirem mais coisas feitas por mulheres produtos culturais feitos por mulheres escutem e não necessariamente falando sobre questões do feminismo não é isso é só porque a gente foi calado por muito tempo e a gente agora tá tendo oportunidade de estar em um lugar que a gente pode falar então escutem a gente mais que eu acho que isso faz parte do aprendizado que a Bell Hooks fala que é voltada pra crianças pra adultos pra adolescentes mas uma mídia voltada pra eles ouvirem o que é feminismo porque querendo ou não eu acho que só da gente estar tendo uma fala já é político sabe uma mulher eu como cineasta uma mulher dirigindo atrás das câmeras é político então eu acho muito importante que as pessoas tenham acesso e busquem ter acesso também a essas coisas só assim que a gente vai conseguir caminhando encaminhar encaminhar a mudança sim e tem alguma coisa alguma dica que já que a gente meteu a lenha que desceu o sarrafo na mídia na índice cultural mas tem alguma coisa que você queira indicar você como cineasta talvez em filmes ou independente disso pode ser um livro uma música um podcast o que você acha que a gente pode conhecer de novo tem esse documentário que eu já falei que ele é muito maravilhoso que fala sobre masculinidades e eu acho gente é o que eu falei diretoras mulheres é importante isso porque parece que só uma mulher atrás da câmera mas não é comprovado que quando uma mulher é diretora nós temos mais roteiristas mais produtoras mais atrizes então eu acho que você procura uma você já busca todas as outras livro leia esse livro é sério não é sério esse livro é muito maravilhoso lógico que tem muitos outros eu acho que mais gente vai indicar mais mas eu acho que para além da leitura que eu acho que tem muita gente que pode achar assim ai meu deus eu já estou estudando muito tem outros documentários na netflix que o nome é inglês eu vou mas eu não sei falar em português que é ela é bonita quando ela está brava vou deixar aqui a capinha para cima e tem também um que é história do feminismo eu esqueci o nome dele é um que é com a Jane Fonda acho que você conhece a Netflix eu vou colocar aqui também que são documentários que são tranquilos de assistir porque tem gente eu sei que acha que é chato não é legal é então vai ser legal são legais ótimo também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as redes sociais que ela disponibilizar também como empresa como produtora da como chama Partizane Filmes e você pode entrar em contato com a Fernanda conversar mais e a gente pode continuar também aqui embaixo nos comentários a conversar sobre esse e outros assuntos se você não viu ainda o primeiro vídeo da série o primeiro e segundo vídeo da série está aqui em cima no card para você conferir então eu quero agradecer mais uma vez eu adorei o papo eu acho assim que eu aprendi e também muitas pessoas eu espero tenham aprendido com aquilo que você trouxe e para a gente expandir cada vez mais essa consciência e alcançar algum lugar melhor do que eu agora não vai embora sem deixar o seu curtir também e se inscrever no canal eu peço para você que chegou até aqui no final do vídeo imagina agora pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais ou mandar para alguma pessoa que você acha que vai ser ajudada por essa conversa aqui no mais é só isso a gente se vê numa próxima tchau 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 tchau